Alexandre, Romário, liga rapidinho aqui, pelo lado esquerdo para o time do Fluminense, o Rony. Bola na direita, chegou no Marquinhos, Rony. Ficou de frente para o gol, Rony tentou o drible para o Romário, a chance do gol! 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 Romário! Aos 33 minutos, saiu o torcedor do Fluminense, fazendo a festa aqui no Beira-Rio, Romário número 11. Recebeu o passe e guardou. Veja aí, a boa jogada do Rony. O toque para o Romário, que aí dentro da área é fatal, Paulo Roberto Falcão. O mais interessante para o Romário, dificilmente vai pegar ele impedido. Ele esperou no limite da linha de perdimento, não entrou, abriu o que facilitou o passe para o Rony, porque não adianta você se colocar numa situação difícil para o companheiro dar o passe. Ele se colocou na medida em que ele poderia receber essa bola, poderia jogar na frente, teria condições de ver o clima e aí sim colocar no campo. Quando chega no Romário dentro da área, dificilmente ele perde. E Robson, o Roby Gol, faz o quarto gol aí, Bahia e Atlético Mineiro Bahia, 4 a 3, um gol de 7 gols. E aí o gol do Romário, um bico, né? Um bico na bola do Romário. A torcida fez sua parte. Mais de 20 mil colorados foram ao Beira-Rio assistir a Inter de Fluminense. Está certo que o tempo bom e uma atração especial influenciaram o público. Mas o primeiro tempo foi decepcionante. Além de um Inter com pouco poder ofensivo, o torcedor viu Magno Alves fazer 1 a 0 Fluminense aos 33 minutos. As entradas de Michael Librelato e Clayton Xavier mudaram o posicionamento do time, que passou a criar mais jogadas pelas pontas. Logo aos 5 minutos, Daniel Carvalho entrou driblando pela zaga e igualou o placar. Mas lembram-se da atração especial? Pois é, Romário esteve discreto até os 33 minutos do segundo tempo, quando... No melhor estilo matador, ele deu um toque na saída de Klemmer e deixou o Fluminense novamente em vantagem. A tragédia só não foi maior porque Michael Librelato acertou um belo chute de sem pulo e deixou o clube igual no placar. Esse foi o sétimo empate colorado na competição. Se a vaga está mais longe, pelo menos um título o Inter já tem. O de time que mais empatou no Brasileirão. No Beira-Rio, Romário, no seu estilo peculiar, marcou para o Fluminense, mas o Internacional não deixou os cariocas ganharem e o placar ficou no 2x2. 4 do Fluminense contra 3 do Internacional. Bola para Marquinhos, o contra-ataque é perigoso, a devolução para o Rony na entrada da área. Pensou, partiu com a bola dominada, driblou, chamou o Romário, cara a cara, olha o gol! É do Fluminense, Romário, num contra-ataque veloz. Vibram os torcedores do Fluminense aqui em Porto Alegre. Romário abraça Fernando Diniz.